Ah, no DJ Soares que te deixa molhadinha Esse é o teu ZL e o moleque é boladão Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Só tá cheio de molhado e só te molhado Vem pro cabaré, vem pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar Mas é porque eu sou capaz de dizer lá, sabia Agora me perturba dia, noite, noite, dia Não me contento com uma, nem com duas, nem com três Eu tenho que ter uma mulher pra te dar dia do beijo Vem com a MC do dia assim, ó, assim, ó, assim Eu vou largar minha casa e vou morar, não se parei Eu vou largar minha casa e vou morar Lá no DJ Soares que te deixa molhadinha Esse é o teu ZL e o moleque é boladão Boladão, 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 Boladão